Já não sei o que faço pra não te querer Sem tudo que eu vejo só me vem você Por isso vim aqui pra te dizer Que estou deixando ela por você Escolho seguir o meu coração Ele escolheu seguir você Dessa vez vim pra ficar Não vou mais me enganar Eu corro esse risco por você Tô largando tudo pra te ter Vou te assumir pro mundo e nunca mais vou te esconder Eu corro esse risco por você Tô largando tudo pra te ter Vou te assumir pro mundo e nunca mais vou te esconder Vou te assumir pro mundo e nunca mais vou te esconder Sentimentos Sentimentos É o mar que ainda faz Já não sei o que faço pra não te querer Se tudo que eu vejo só me vem você Por isso vim aqui pra te dizer Estou deixando ela por você Escolho seguir o meu coração E ele escolheu seguir você Essa vez vim pra ficar Não vou mais me enganar Eu corro esse risco por você Tô largando tudo pra te ter Vou te assumir pro mundo e nunca mais vou te esconder Vou te assumir pro mundo e nunca mais vou te esconder Vou te assumir pro mundo e nunca mais vou te esconder